Música Quisera ser a loucura que te empiaga e te leva a tortura Quisera, quiser ser o vazio que percebe que é fácil e macio Se deleitar na doçura do cio Quisera, quiser ser como o amor que não se preocupa com a dor Se antes sentir seu ardor Quisera, quiser ser simplesmente eu Pra não preocupar-me com os meus e ser só do seu Pra compreender o que sou eu Quisera 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 Tchau, tchau. Quisera ser a loucura Que te empiaga e te leva à tortura Quisera, quiser ser o vazio Que percebe que é fácil e macio Se deleitar na doçura do seu Quisera, quiser ser como o amor Que não se preocupa com a dor Se antes sentisse o ardor Quisera, quiser ser simplesmente eu Pra não preocupar-me com os meus e ser só do seu Pra compreender o que sou eu Quisera 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 Obrigado.